Cleitinho Romário no churrasco 2, volume 2 O seu telefone é prova viva que eu tentei ligar Perdeu, perdeu A sua porta é a testemunha que eu tentei voltar Perdeu, perdeu Liguei, não atendeu Bati na porta, também não deu certo Ignorado com sucesso Agora é sua vez de sofrer Pega a receita de como eu fiz pra te esquecer Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo, cerveja em cima do povo Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo, cerveja em cima do povo O seu telefone é prova viva que eu tentei ligar Perdeu, perdeu Perdeu A sua porta é a testemunha que eu tentei Volta Perdeu, perdeu Liguei, não atendeu Bati na porta, também não deu certo Ignorado com sucesso Agora é sua vez de sofrer Agora é sua vez de sofrer Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo, cerveja em cima do povo Canta aí Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo, cerveja em cima do povo É bom demais meu irmão É louco Churrasco acima de tudo, cerveja em cima do povo Agora o remédio tá arrumado Churrasco e cerveja Tchau Obrigado